Não sei se travou aqui. No momento não. Não, então tá. Então vou continuar falando. Agora eu vou. Você se desfie e ser quem a gente quiser ser, né? Sem medos. E isso me fez apostar no canal, assim que eu descobri essa ferramenta no YouTube, né? E cada vez mais tendo mais coragem. De fazer o que eu queria fazer. De ser quem eu queria ser. E desenhando mesmo. Hoje é o dia do desenhista, então. Desenhando a minha história. Então, junto com essa ousadia. Porque eu acho que é uma ousadia, né? Você se mostrar para o mundo dessa forma. Veio muitas oportunidades, né? Porque daí eu fui trabalhar na Rádio Santa Cruz. Eu lembro que o Iberê, ele viu os vídeos e ele gostou de mim de cara. Eu lembro de uma conversa que a gente teve na Rádio Santa Cruz com a Albenize. E ele realmente me olhou de uma forma muito carinhosa e apostou em mim. E foi muito bacana essa trajetória pela Rádio Santa Cruz. Também enfrentando esse desafio que é muito diferente. Porque eu era muito apaixonada pela rádio desde criança. Então, aí eu estava nesse lugar do outro lado, né? E muito cedo, ainda muito jovem. E enfrentando muitas coisas na minha vida pessoal também. Eu ainda tinha que conciliar com os estudos, com o canal, com as coisas da vida pessoal. Mas foi, assim, uma experiência engrandecedora. Porque a gente que é santacruzense sabe a relevância que a Rádio Santa Cruz tem. Isso, certeza. Tanto é que, se eu não estou enganado, você tem uma tatuagem, né? De um rádio, algo assim, né? Acho que seu pai era muito fã, uma coisa assim, né? Deixa eu ver se aparecem. Eu estou confusa com a direção da câmera. Ah, eu estava com você. Isso. Aí, eu lembro. Então, a história dessa tatuagem é a seguinte, Bruno. Porque, primeiro que eu sempre gostei muito de rádio. Eu acho que, pelo meu pai, que ele sempre estava com o rádio dele do lado, escutando. E eu tenho uma memória afetiva muito especial com o rádio, com a Rádio Santa Cruz. E eu sempre ligava do orelhão, sabe? Eu ia participar das enquetes no sábado. Feira livre. Para responder as perguntas. E quando o meu pai, ele tinha um problema com bebida, né? Então, quando... Eu sempre me emociono quando eu conto essa história. Porque, no tempo que eu trabalhei na rádio, ele... Praticamente, ele não bebeu, assim. Foi um ano e meio que ele praticamente não bebeu. Porque ele escutava o meu programa, ou as minhas participações. E ele ficava tão feliz e tão orgulhoso, tão ansioso. Que ele esquecia da bebida, né? Então, para mim, é muito emocionante falar sobre isso. Porque eu acho que, independente da realidade de cada um, a gente ama os nossos pais. E eu acho que eu sonho de todo filho dar esse orgulho. E, enfim... A gente sonha muito, né? Em ver a nossa família feliz e poder contribuir para isso. E a nossa história é real, né? Com o rádio, o quanto ela tem essa... Na verdade, a comunicação, né? Isso, isso. É o seu podcast, é o programa de TV, é o rádio. O quanto que a gente, através da comunicação, a gente pode transformar as pessoas. E é por isso que eu acho que eu também tenho esse desejo. De levar sempre uma mensagem, né? De aprender com a vida e transmitir essas mensagens. Porque eu acho que todo mundo, cada um é um comunicador, né? E pode aprender e levar a sua mensagem do jeitinho que só você sabe. Por isso que as redes sociais estão aí hoje bombando. Porque cada um pode fazer isso da sua forma única. Isso, verdade. E é importante que a gente, né? Que está do outro lado. Porque a gente tem esse momento de estar aqui. Mas também, às vezes, a gente está com o selo na mão. A gente tem o cuidado em quem a gente vai se inspirar. Quem a gente vai seguir. O que é que aquela pessoa posta? Qual é o conteúdo dela? O conteúdo agressivo. Usar essa palavra que as pessoas têm usado muito. O conteúdo tóxico, né? Que esse não é o seu caso, né? Você transmite leveza, você transmite autoestima, autocuidado, emotivo, enfim. Mas aí, voltando. Cacau de onde partiu. E o porquê da criação do canal Senta La Cláudia. Do nome ou da criação em si? O canal, né? O porquê. Qual foi o motivo, assim? Um dia, um amigo meu, foi um amigo meu e falou assim, que tinha uma pessoa na internet, um cara, que estava fazendo uns vídeos e que era a minha cara. E que, no caso, foi o Marcos Filho que falou isso pra mim. E teve uma outra amiga minha também que falou isso. Que eram os vídeos do Felipe Neto, né? Que ele foi precursor desse estilo de conteúdo aqui no Brasil. E, quando eu vi, eu me apaixonei. Falei, caraca, eu quero fazer muito isso. Então, eu lembro que eu fiz um roteiro. Gravei. De uma forma super improvisada. Editei também de uma forma muito improvisada. Tem os personagens, né, Cacá? Ah, sim, sim. Olha já os dois, tem a três. O primeiro vídeo não tinha personagens. O segundo... Eu acho que sempre teve uma pessoa. O canal Senta La Cláudia sempre foi uma persona da Cacau que eu queria ser. Da Cacau que existia em mim. Mas que, quando a gente grava, a gente se edita. A gente coloca as melhores partes. A gente faz aqueles cortes legais. E aí, também, eu fiz vídeos, né, que tinham personagens. E que cada um representava personalidades minhas mesmo. Aquelas vozes da minha cabeça. Coisas que a gente vê muito hoje em dia, né? Eu acho que esse tipo de conteúdo voltou de uma forma um pouco mais dinâmica, talvez. Foi até a tecnologia. Ela tá mais facilitada pra fazer essas edições, colocar algumas coisas, né? Eu vejo muito isso no TikTok. No próprio Instagram, naquele... Acho que é short, sei lá. Nem sei como é que chama aquilo. Que é como se fosse um TikTok lá no YouTube. Meus meninos, eles assistem aquilo. Tem cada coisa maluca que a gente vê. Eles ficam só com dedinhos. E a gente tem que estar ali de lado. Porque, de repente, passa até um curso legal. Mas, de repente, passa cada coisa cabulosa. Tem tudo hoje, né? Então, assim... Virou uma coisa que saiu do nosso controle também, né? Isso. Então, assim, eu lembro, eu lembro. Eu lembro. Eu lembro você aqui nas ruas de Santa Cruz. Com a camerazinha na bolsa. Eu lembro. Enfim, até na memória agora. Eu não lembro onde que a gente tava. Mas eu lembro perfeitamente. Não lembro se era uma farra da vida ou o que era. Mas a gente ia... Tava num local. Aí ia lá em mãe. Você... Na guerreirinha vermelha. Não era vermelha só? Na guerreirinha vermelha. E a bolsinha com a câmera. Que eu acho... Eu não lembro se você vinha de alguma gravação. Ou ia. Mas eu lembro que... Pra onde você ia morar em um lugar. Você era com aquela bolsinha. Com a guerreira, né? Pendelope charmosa. E a câmera pra fazer a gravação do canal. Ai, aquela motinha, viu? Minha motinha. Ai, que saudade. Minha motinha. Meu Deus, eu amava. Então, assim. Como eu falei. Você foi uma precursora, né? Aqui em Santa Cruz. No início. Tocando a isso. Né? Do canal. Você criar personagens. Essa persona que disse você. Temas. E não era só... A maioria dos seus vídeos. Não era só algo... Tinha a pitada de humor, né? Mas tinha aquela coisa de... Eu vou pegar algo do meu cotidiano. Daquilo que me afeta. Daquilo que me aflinge. Daquilo que também afeta ou aflige as pessoas. E trazer pra cá. Né? Tinha muito disso no seu canal. É isso? Eu tenho... Eu trazia essa visão meio humorada das coisas, né? E sempre... Mas eu intercalava, né? No roteiro dos vídeos. Sempre com reflexões. Então... Porque também não tinha como não ser eu. Eu acho que eu tenho muito essas duas versões. Sabe, Bruno? Assim. É da minha personalidade. Ao mesmo tempo que eu tô aqui com você. Eu vou dar gargalhada. Eu vou falar besteira. Eu vou rir. Eu vou ser muito profunda ao mesmo tempo. Eu não consigo ser só uma coisa. E... Isso. Eu acho que não seria eu, sabe? Se não tivesse essas profundidades, assim. De parar e começar a fazer uma reflexão profunda sobre alguma coisa. Então, os meus vídeos, eles refletiam muito isso. Essa minha personalidade, assim. Isso. Eu sempre finalizava fazendo uma dessas reflexões. Verdade. E... Agora, a gente está indo para um ponto mais distante disso. Nem tanto, na verdade. Tendo em vista que amanhã, terça-feira, é a grande final do Big Brother Brasil 2024. Né? Você está acompanhando, Cacau? É o BBB24. Bruno, para ser bem sincera, eu larguei mão desse Big Brother já faz um tempo. Mas a gente sempre continua vendo, né? Continua acompanhando. Eu só não estou assistindo como, sabe? Como quem está amando o programa. Mas eu acompanho. Esse eu tenho acompanhado é através do Instagram mesmo. Fico vendo algumas coisas ali. Nunca... Esse não parei. Também amanhã, confesso, né? E não vou sentar para assistir. Até porque a gente já vê... Pode ser que mude. Alguma coisa aqui para mim, né? Mas a gente já vê se encaminhando aí um campeão, né? Que é o Davi, né? Então, não que seja esse o diretor aqui que está comemorando, que é o Davi, quando eu falei do Davi. Então, assim, não que ele não mereça, né? Mas que a gente sabe que o Big Brother segue alguns roteiros. Roteiro no sentido do que acontece lá dentro, para quem está aqui fora, né? Então, o que foi se encaminhando muito para ele, meio que... É... Já ganhou, vamos assistir a final para quem? É, eu acho que esse Big Brother, ele... A final, ela foi desenhada muito cedo. E quando, geralmente, quando isso acontece, o programa perde um pouco do entusiasmo, desse suspense. Eu acho que o Paredão que teve uma coisa assim foi o Davi Niziane contra a Fernanda. Isso, isso. Mas eu não vi isso acontecer em nenhum, mas talvez o de ontem, da Alane, talvez, acho que ainda não... Nem o da própria Bia teve aquele, né? É, não teve. Porque ela, até por um tempo, ela quase foi ali uma das favoritas. Quase não. Por um tempo, ela foi uma das favoritas para ganhar o Big Brother, né? É, então, eu acho que, assim, o Davi, ele se consagrou campeão há muito tempo já, desse BBB. Eu acho que torcer pelo Big Brother é um negócio muito doido, é muito intenso, né? Se você mexer com a torcida raiz, parece que tá... Principalmente hoje, né? Quando você entra... Não tem muito disso, era algo mais... Como é que eu posso falar? Algo mais carnal, no sentido que era a galera se reúne mesmo, né? Que de fato aconteceu aqui em Santa Cruz, aconteceu lá em Natal, né? Tanto é que, na época, tinha ainda as torcidas iam para o programa, né? Nos paridões, né? Acho que foi a última edição, né? Então, vamos lá. Para a gente se aprofundar nesse tema de vez, Cacau, de quem partiu? O que passou na sua cabeça já era um sonho para você fazer a inscrição e entrar no Big Brother? Conta para a gente. Então, Bruno, eu... Eu sempre quis participar do BBB porque é um programa que mexe com o imaginário da gente, né? Eu sou competitiva e eu sou amostrada, sempre fui. Eu acho que, assim, eu queria. É uma coisa que a gente se vê, né? Se imagina. Desde criança, eu adorava. Eu era fã daquele programa do Raul Gil, sabe? Passava no sábado, eu perdia. E o meu sonho era participar daquele programa de calor, das crianças. Então, quando fui crescendo, fui vendo o Big Brother, eu nunca tinha assistido. Eu sempre falo isso porque é um pouco engraçado até, né? Eu nunca tinha assistido para valer o BBB porque a minha família é muito católica e a minha mãe, ela não deixava a gente assistir novela, não deixava a gente assistir o Big Brother. Então, assim, às vezes eu assistia uma coisa em outra, mas eu já achava muito interessante as provas. Principalmente as provas, eu ficava encantada com as provas. E aí, quando eu era bem mais nova, que eu morava aí, eu sonhei que eu entrava no Big Brother. Ele foi um sonho super real, sabe? E aí, depois que eu já estava lá, eu sonhei que as pessoas estavam gostando de mim. E aí, eles descobriam que, na verdade, eu era menor de idade. Só que aí, eles não me tiravam do programa porque o público já estava gostando de mim. E não tinha como fazer mais nada. Porque foi um erro deles, problema deles. E foi um sonho muito real, muito real mesmo. E aí, eu fiquei com isso. Eu falava com os meus amigos, eu vou participar do Big Brother. Quando eu tiver a idade, eu vou me inscrever. Olha, gente, isso aí é mentalizar. Querer é o sonho. E se chama lei da atração. É verdade. Não, e é muito engraçado, né? Como, tipo, tem coisas que, cara, você fala assim, ninguém vai botar fé. Sabe? Aquela coisa que ninguém vai... Você fala assim, vou participar do Big Brother. Quem é que vai botar fé? Eu falava, eu já, por exemplo, quando eu fiz Enem, que eu fui estudar publicidade e propaganda em Natal, né? Quando eu acabei o IEF. Eu já estudava a possibilidade de vir estudar aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro para poder ter oportunidade de estudar teatro. Só que não é uma coisa fácil, né? De acontecer para a gente realizar. Como que tem muitas coisas para se pensar. Principalmente no estilo de vida. Como eu vou me manter? Como eu vou trabalhar? Muitas coisas para se pensar. E num momento não era viável. Mas eu fiz a inscrição pela primeira vez. Eu tinha 18 anos. Eu já estava morando em Natal, estudando. E aí era aquela coisa, sabe? Que tinha ficado até... Não estava nem lembrando, mas... Eu fiz deixar lá. Oi? Eu fiz deixar lá. Se rolar, rolou. Não, nem da inscrição, assim. Sim. Muitas coisas aconteceram na minha vida nesse tempo que eu sonhei. Do tempo que eu falava que eu ia participar da escola, né? A gente vai ficando mais velho, desligindo muitas responsabilidades. Eu estava no meu primeiro relacionamento. Estava trabalhando em loja de shopping. Eu fazia trufas ainda para vender na faculdade. A gente fazia faculdade à noite. E tentava conciliar, produzir alguns vídeos ainda para o canal. Para não deixar o canal totalmente parado. Então, assim, correria. Aí o Bial apareceu na TV. Na InterTV. Falando que tinha a primeira seleção local aí no Rio Grande do Norte. Que aconteceu dia 8 e 9 de agosto. Lá em 2015. E... E aí eu fui, na hora, peguei o notebook e me inscrevi. Eu não mandei vídeo. Terminei a inscrição só no outro dia. Porque tinham muitas perguntas. E aí... Depois eu recebi a confirmação, né? Para a seletiva. E aí foi um processo. Durou alguns meses. Não foi um processo de seleção mesmo. De entrevista. Foi rápido. A demora mesmo foi de uma entrevista para a outra. E é aquela coisa, sabe? Muito frio na barriga. Você pensa assim... Caraca, está acontecendo mesmo, né? Eu vou botar lá, né? É muito... Foi muito... Foi muito doido. Foi muito intenso para mim. Porque... Uma coisa é você sonhar e acreditar. Mas quando acontece... Você fala... Meu Deus. E agora? O que eu faço com isso? Sabe? Então... Segura aí, Cacá. Para a gente continuar esse papo sobre o BBB. Você trolar. Porque agora a gente vai... Ver quem está com a gente. No Instagram, no YouTube. Batendo esse papo legal conosco. Roda aí. Magói. Roda aí, diretor. Quem está conosco acompanhando, nos assistindo. Se tem pergunta da galera. O que é que o pessoal está falando? Olha aí. Juliana Campello. Que foi a nossa convidada da semana passada. Fisioterapeuta. Que vai ser cadeira cativa. Que está perguntando aqui a Cacau Mora. Ela mora hoje. E Cacau já já responde para vocês. Irene Adriano Araújo. Que breve estará conosco. Carol Evelyn. Tonho Trindade. Esse grande artista também aqui de Santa Cruz. Um forte abraço para você, Tuinho. Queiroz. Vanderlei Queiroz. Ana Patrícia também acompanhando. Forte abraço para você, Patrícia. Carlinhos e An. Toda a sua família. Quem mais está com a gente acompanhando? Josinaldo Silva. Edi Vanha. Matheus Fialho. Orlando. Cadê? Isso. A Cacau hoje, ela está em São Paulo. Cadê? A gente tem pergunta também. De Elione, se eu não me engano. Gilmara Gomes. Elione. Falou aqui. Lembro demais dela pequenininha. A mãe. A mãe minha amiga. E eu era da casa dela. Muito bem criada. E Cleodon cuidava muito dela. E seus cuidados. Na oportunidade, eu mando um abraço de dinheiro para Ana Paula e Gediael. Ana Paula, que é a irmã da Cacau. E seu cunhado. Eles que fazem parte de um movimento aqui da Igreja Católica, na qual eu também faço parte. A gente sempre se encontra. Sempre estamos juntos. Um forte abraço para vocês, Ana Paula. Pessoa maravilhosa. E a de quem mais está com a gente? Toninho. Sou fã dos dois. Muito obrigado, Toninho, pelo carinho. É você. Obrigada. É um artista nato na nossa cidade. Quem está mais com a gente aí? O Agói. Solta aí. Jarcones. Pessoal lá da Panificadora Caicó. Zé Roberto. Igor Pereira. Jaime Medeiros. João Melo. Um forte abraço. Boa noite, Jaime. Quem mais está com a gente? Felipe Santos. Aiane. Pátima Sena. Camila. Walter Saúde. Cadê? Pátima Sena, tá? Cacau, meu amor. Línea da Línea. Nossa menina que faz arte. E também faz parte da produção do nosso podcast. O Wilma. O que mais? Pedindo aí. Pátima, pedindo um beijo, né? Acho que diretamente em Recife. É isso, Pátima? Pátima. Luciana Farias. Pátima. História linda. Uma pessoa maravilhosa, atenciosa e muito carinhosa. Isso mesmo. Cacau sempre foi essa pessoa atenciosa, carinhosa. E eu lembro, desde o primeiro momento que eu tive contato com o Cacau, que se eu não estou enganado, foi na, ou foi no primeiro ensaio ou foi na seletiva para o Alto de Santa Rita, né? Cacau brincando, a gente, no palco do teatro. Eu lembro que, eu lembro que os ar-condicionados estavam ligados no teatro. Deu espirradeiro em Cacau no palco. Eu lembro perfeitamente. Ela espirrando de lá e eu espirrando de cá. Cada um com a ririta elétrica, truando. Pessoal também, no YouTube, nos acompanhando, Ione Medeiros. É sua identidade, Cacau. Isso é que é importante. Rita Reinaldo, boa noite. A Yane, boa noite. Dulce Maria, boa noite. A sua xará aí, Cacau Gomes. Né? A esposa do Alex, né? Seu colega que foi por um tempo colega. Alex, na rádio. Santa Cruz, um forte abraço. Gilmara Freire. Nayara Suzane. Muita gente nos acompanhando no YouTube e no Instagram. É como eu disse. Esse programa é um sucesso. É para mais de 500 países. Então, você que quer participar. Você que quer ajudar, ser parceiro. Entre em contato conosco. E por falar em parceiros, vamos, né? Falar dos nossos parceiros. Cadê eles? Solta aí. Solta aí. Ótica, ôhé. Um cheiro para a Cris. Um cheiro para a Anjinha. Gabi. Todas vocês. Paula, que fazem parte das Óticas, ôhé. Que me acompanham em vários projetos meus. E agora também no nosso programa. E a promoção de abril é. Quem vai de ôhé vai bem. Inclusive, até no bolso. Lentes multifocal a partir de 49,90. Então, você, Dona Maria. Você, seu José. Já fez a sua consulta de vista? Já entrou em contato com as Óticas, ôhé? As Óticas, ôhé. Que é uma da Praça Coronel Ezequiel. E outra vizinha lotérica. Estão só esperando você. Aquelas mulheres lindas, maravilhosas. Cris para lhe atender. E a entrega do seu óculos é até em 15 minutos. Eu estou falando de quem? Eu estou falando da ôhé. Cacau, você já fez sua consulta de vista? Está precisando de óculos de sol? Óculos de grau? Olha, nunca é demais, né? É, então, se vocês estiverem precisando. Eu sei que está. Vamos entrar em contato com as Óticas, ôhé. Porque elas também fiam para todo o Brasil, viu? Não é problema. Bate na sua porta e chega aí em São Paulo, né? E por falar em distância. E por falar em locomoção. A gente fala de quem? Yuri Veículos. Seu próximo carro está aqui. Cacau, você ganhou um carro no BBB, não foi? Ganhei. Pronto. Então, se você precisar trocar de carro. Se você precisar comprar um carro para dar a dona graça. Se quiser me presentear também, não tem problema. Entre em contato com a Yuri Veículos, né? O seu próximo carro de você que nos assiste está lá. Só esperando por você. E Gaudinho no céu. Ele que é responsável pelas grandes promoções aqui de Santa Cruz. Acessórios para tudo e para o seu celular. Você encontra na Gaudinho no céu. Capinha. Tem fone. Tem muita coisa. Celulares. Iphones. Você encontra onde? na Gaudinho no céu. E a loja das grandes promoções aqui em Santa Cruz é a Gaudinho no céu. Então, você, parceiro, quer fazer parte desse podcast maravilhoso transmitido para mais de 180 países. Quer dizer, para mais de 500 países, é só entrar aqui em contato com a gente. E eu falo diretamente dos estúdios do Papuzão Podcast. Aqui também você pode entrar em contato. Fazer suas gravações, vinhetas e muito mais. Entre em contato com o nosso Magó. Entre em contato com o nosso diretor, com o Alessample. E você vai ter seus sonhos visuais e áudios auditivos. É assim que eu posso ser realizado. Porque ele é o cara. Se você visse, qualquer dia eu vou pegar a câmera e vou mostrar aqui no nosso estúdio o que acontece por trás das câmeras. Fazer igual o Faustão. Então, voltando para o nosso papo, Cacau. Vamos falar. Você está falando o quê? Da sua inscrição do BBB. E você ficou se inscrevendo. E uma entrevista era distante da outra. E aí, Cacau. Quando você recebeu. Conta como foi. E... Cadê? Juliana Campreira do Bruncete está ótimo. Ganhou. Meu amor, eu não ganhei. Ainda nada de presente da Gaudi no Céu. Meu aniversário foi sábado. Mas fontes seguras me falaram que... Vem aí, uma coisa boa. Vem aí. Então, aguarde, né? Então, Cacau, me conta como é que foi. Onde é que você estava? Qual foi a reação quando você recebeu a notícia que estava no Big Brother Brasil? Então, eles só dão a notícia mesmo. Na hora, né? Então... Na hora, tipo assim... Como? 15 dias? 20 dias? Não. Na hora que eles estão buscando você. Sério? Aham. Meu Deus do céu. Uma pessoa ansiosa como eu... Ia dar logo uma dor de barriga, 3 turi, KVC, infarto, ia cair do... Papai nem que pra... Deixa eu explicar como é que foi. Você estava onde? Onde é que você estava? Eles passaram uma entrevista lá no apartamento da minha irmã, que era onde eu morava. Ah. E aí, seria... Só que eles enfatizaram que eu não tinha sido aprovada ainda, que era mais uma etapa. Só que... Eu pesquisei e eu vi que geralmente eles buscam participante pra deixar confinado 10 dias antes do início do programa. E a data do início do programa já tinha saído. E bati exatamente 10 dias antes com a data do dia que eles marcaram de ir lá em casa. Então, eu falei assim... Hum... Tem coisa aí. Vem aí! Uma coisa! Só que eu não quis também criar aquela expectativa. Eu fiquei gerenciando as minhas emoções pra não criar uma expectativa e ser desapontada. Porque eu não tô sendo muito séria. Então, eu fiquei gerenciando essas emoções. Eu falei assim... Eu vou me preparar pra ir. Porque tem tudo pra ser. Tem tudo pra ser. Então, eu vou me preparar, mas caso não seja, tá tudo bem. Não tava nada, né? Porque imagina... A ansiedade... A ansiedade da possibilidade de entrar no maior real de show. Eu controlei o quanto eu pude essa sensação de... De poder não ser também, sabe? E aí, eles chegaram. Eles chegaram no dia da entrevista, fizeram a entrevista. E no final, eles estavam indo embora já. Gravaram os vídeos lá em casa. Tudo com a manhinha, com a Ana Paula, com o Gedi. E na hora que eles estavam na porta pra ir embora, ela perguntou assim... Eram duas pessoas. O filmmaker e a uma pessoa da produção. Uma mulher. E ela falou assim... Ela tava com a mochila nas costas. Ela falou assim... Se você for selecionada, em quanto tempo você consegue arrumar suas coisas pra ir? Aí eu falei... Ah, eu já tô pronta. Eu falei assim pra ela... Eu tô pronta. Cinco, dez minutos. Aí ela tirou a mochila dela das costas. Abriu a mochila. Tirou uma mala. Sabe aquelas malas que... Elas ficam tipo assim? Sim. Aí ela abriu a mala. E colocou na minha mão. Falou... Tá aqui. Você tem... Dez minutos. Que o voo vai sair... E a... Uma hora. Meu Deus do céu. Eu tava todo cagado uma hora dentro. Ia atrasar. É... Com certeza. Eu me cago. Primeiro, talvez eu desse um grito, né? Ah! Você não gritou? Yeah! Você não gritou? Meu Deus do céu, Cacau. Eu... Eu tinha gritado, me cagado. Meu Jesus, eu tinha feito... A minha reação foi tipo... Assim, sabe? Aí eu abracei a manhinha. A manhinha que quase desmaiou. E ela, Paula? E ela, Paula? Minha filha... Minha filha, cuidado. E a Ana Paula? E o Gedi na hora? Eu não lembro. Eu não lembro da reação de Ana Paula. Eu acho que... Ai, Deus do céu. Meio que assim... Não tô acreditando. É. Aí na hora eu já deixei o meu celular. Só anotei as minhas senhas. Meu Deus do céu. E fui no meio do mundo. Fui-me embora. Sabe nem que... Sabe nem que não tava indo. Vem na hora. Vem na hora ser um povo que não fosse o BBB. Estrangular. Jogar no Riacho sem nome. E a Nossa Senhora. Loucura, viu? Vida feita disso. Grandes sonhos requer pessoas que acreditem e... Loucuras, né? É, eu tenho usado. Mas assim, eu penso que eu tinha 19 anos. E quando a gente é mais novo, a gente também... É. A adrenalina tá maior. Se fosse hoje. Se fosse hoje, agora. Qual seria a sua reação? Eu iria também. Eu iria. Com certeza. Mas as emoções, na hora. Mas as emoções são diferentes. Porque eu acho que com 19 anos, nada... Eu não tinha esse medo. A gente tenta um trem. Carrega tudo. Exatamente. E agora, aos 27, a gente tem mais receios. A gente tem mais prudência. A gente entende os riscos, assim. Coloca na balança. Então, a gente pensa sobre os riscos, né? Que realmente existem. Mas eu acho que é uma bagagem boa, né? Que traz maturidade também. Que proporciona que a gente seja mais assertivo nas nossas decisões. Cacau, não sei se você vai poder falar, né? Porque eu acredito que tem algumas coisas que mesmo, quando você sai de BBB, eu acredito que tem algumas coisas que não posso falar. Mas eu acho que durante o tempo depois. Não sei. São coisas que passam aqui nesse trem. Mas como foi esse translado? Você estava em Natal, não é isso? Como foi esse translado? O que que passava na sua mente com esse pessoal? Para o hotel, né? E para a casa do BBB. Você não fala a parte que você entrou. Só esse tempo. Como é que foi? Esse tempo... Cara, eu estava muito ansiosa e feliz. Até... A partir daí, do momento que eu saí de casa, é um momento de solidão muito grande. Porque a gente não troca nada no avião com ninguém. Não pode. A gente chega no hotel, não vê ninguém. Já é confinado. Janela fechada. Sem TV. E... Sem trocas mesmo, né? Só depois lá no BBB mesmo. E o meu sentimento era de... Me jogar mesmo, assim, de... Foi merda de ser feliz. Euforia, sabe? De tipo... Caraca, está acontecendo oportunidade, sabe? De mudança de vida. Eu lembro que no hotel... É um hotel bem chique, lá do Rio, né? Chama o Wilson Barra. Quem já foi no Rio conhece essa franquia de hotéis. E, meu Deus, um banheiro maravilhoso. Eu moraria naquele confinamento daquele quarto de hotel. Tem gente que passa mal, que desiste. Falando, meu Deus, eu ficaria mais um mês aqui. Sabe? Então, eu estava tranquila. Tinha uma banheira maravilhosa. Tomei banho com água quente. Na minha casa não tinha água quente. Então, assim, eu estava no céu. Falta até água que dirá água quente. Ainda falta água, desde então. E aí, a gente só tinha... A gente escolhia do cardápio que tinha. Tinha várias opções de comida. Colocava lá e traziam para a gente a comida. Vários pratos chiquérrimos. Gente, o que eu quero mais aqui? A honra da igreja. Caraca, voltando só um pouquinho antes à fita. Agora, eu lembro que algumas pessoas ficaram responsáveis pela... Como é que eu posso dizer? Pela campanha, pelo fã-clube. Aqui em Santa Cruz. No caso, sua mãe. Ana Paula, Gidiel. Se eu não me engano, Odete. Não é isso? Quem eram as pessoas que pensavam por isso? Como foi essa articulação? Você deixou? Ou foi sua família? Como era? Eu lembro de Paloma, né? Paloma também estava. O que aconteceu foi assim. Quando eu estava confinada... Porque eu não tive essa organização. Isso. Dez minutos? Eu não tive essa organização. Hoje mudou muito, né? Eu não tinha essa disponibilidade de... Sabe? Hoje mudou muito as coisas. Mas o que eu fiz foi quando a gente estava no hotel. Eu recebi um papel. A gente tem um contrato que a gente assina as coisas e tudo. E eu recebi um papel para colocar as pessoas... O nome das pessoas que eu queria que administrasse cada rede social. Foi isso que eu tive. Eu não tive nenhuma conversa com ninguém antes. Não tive nada. Então, eu pensei em algumas pessoas que poderiam me ajudar. Mas que eu sei que tinham suas limitações. Porque tem a sua vida, né? Tinha a sua vida para cuidar. Suas coisas para fazer. E eu sei que foi uma loucura o período que eu vivi. O Big Brother. Para quem ficou responsável aqui fora. Mas cada um... Eu entendo que fez o que pôde. E eu não tinha controle de exatamente nada. Porque eu não planejei essa parte. E foi isso que aconteceu. Eu acho que... Hoje eu entendo que é muito importante essa parte. Faz parte do jogo externo das pessoas. Eu acho que é uma ferramenta muito importante. Porque por mais que a gente jogue estando lá dentro. Faça um jogo impecável interno. O jogo externo, ele conta demais. E a equipe, ela... É tipo... Como se fosse uma base desse jogo. De conduzir esse jogo externo. E eu tinha apenas pessoas que estavam ali por... O Livro Espontânea Doação e Vontade, né? Pelo amor, a pessoa que você é, né? Pelo amor, o mesmo. Exato. E... Enfim, eu acho que assim... Foi como tinha que ser. Porque eles fizeram o que podiam. Mas eu não tinha... E fizeram... E fizeram muito, né? Porque assim, na época... A gente já tinha... A gente já tinha... Em 2016, a gente já tinha Instagram. Nós já tínhamos... Facebook, WhatsApp, YouTube. Essas redes, né? Mas não era como hoje. Hoje, essa questão com vocês... Hoje, essa questão da... Torcida externa, ela é muito importante, né? Ela é fundamental. Também, mas naquela época não se tinha muito isso, né? Por isso que... Tanto tinha participação da plateia lá, né? Quando tinha os paredões, na final. Como... O pessoal se mobilizava fisicamente mesmo, né? Eu lembro que o pessoal aqui fez camisa. Eu lembro que na final teve telão na praça, né? Pra assistir. Que isso ainda tem, né? Assim, nas finais, em alguns paredões, isso acontece, né? Mas a mobilização, na sua época, não é tanta... Não, como assim, mas não sentindo esse trabalho nas redes sociais. Eu acho que veio começar a partir do Big Brother... Se eu não estiver enganado, 21. Que foi o de Manu Gavassi. Ela participou. Ela que foi até uma das pioneiras nesse tocante. É deixar um vídeo. Alguns vídeos gravados. Fotos. Algumas coisas do tipo, né? Tanto é que você vê... Que a maioria dos que estão indo agora... Eles estão deixando vídeo, fotos, aquelas coisas. Todas, né? Na sua época... Não tem... Isso aí, não. Era na garra, às vezes era no sangue, era a faga na caveira. E... E como você disse, o pessoal foi por amor. E por amor, né? É, foi por amor a você. Eu lembro... Eu lembro que na final, né? Veio o pessoal da InterTV fazer as entrevistas aqui no Santa Cruz. E lembro que teve um mutirão. Lá... Lá em Natal, na UNP, se eu não estou enganado. Pra você... Eu não lembro se tinha... Computadores na praça. Não me recordo. Se eu não me engano, tinha. Alguém que esteja assistindo, que lembra, fala aí. Mas eu lembro que... Eu lembro que eu trabalhava no determinado setor, não vou citar. E assim, nesse dia, a gente não trabalhou o que preste. Era o dia todinho indo lá. Claro que ninguém mandou. Assim... Era aquele sentimento de... Poxa, é a Santa Cruzense. É a irmã nossa. Vamos fazer... E até carro de som na rua. Uma voz sua, né? O pedido que faria. Porque vocês, quando estão lá... Tem um pedido, né? Tanto pra não ser eliminado no paredão. Como pra ganhar, né? Que no caso, era um pedido seu. Por que você tem que ganhar. E o de Munique, né? Aí o pessoal pegou, extraiu o áudio. E jogou no carro de som. E era passando e vai. Ó, Juliana Campello está dizendo que no dia... A M4 liberou a internet na praça, né? Então, assim... Foi uma mobilização das pessoas. Para dizer assim... Cacau vai ser campeão. E de fato que a gente tem esse sentimento até hoje. Que você foi, né? Porque não é fácil ficar... Sabe disso? Como você bem explanou. São várias etapas, né? Não é fácil estar lá dentro. Não é fácil. Eu acredito que hoje... É um pensamento mesmo. Mas você que esteve lá pode falar muito melhor do que isso. Não é fácil chegar e estar lá. É muito mais difícil. Eu acredito que hoje, né? Porque tem essa questão das redes sociais. Qualquer coisa que você fale. Que as pessoas julgarem que foi errado, que foi maldoso. Elas caem em cima. Como dizem, cancela. O pau come. E aquilo ali você pode ir por água abaixo. Ou também partir de uma fala. Ou dessa fala, você, né? É. Eu acho que, assim... Eu sou muito feliz e contente com a minha participação. Sabe, Bruno? Eu não tenho o que reclamar. Não tenho. Eu sou vice-campeã. E só pensar nisso, pra mim, é muito, sabe? É saber que eu fui muito longe. Isso. É saber que eu tive uma história de vitória. Que eu venci muitos momentos incríveis no Big Brother. Que eu venci provas. Que eu venci... Eu me superei nas provas de resistência. Eu lembro da primeira prova, que se eu não estou enganado... Eu acho que você não engana, foi logo no primeiro dia. A primeira prova era algo com relação à dança. Se eu não estou enganado, você machucou até o pé. É isso? Isso. Eu lembro que era uma plataforma. Acho que ficava girando, alguma coisa assim. Era uma prova de resistência. Isso, isso. Eram cinco pessoas. E a plataforma, ela girava. E a gente não podia parar de dançar. É. Só que era uma prova em grupo. E no... Acho que na primeira hora de prova, eu pisei de mau jeito. E eu torci o pé. Tanto que meu tornozelo, ele rompeu mesmo o ligamento, né? É rompido até hoje. E... E o meu pé começou a inchar, inchar, inchar. E eu não queria desistir, né? Sim. E aí, eu fiquei... Eu não sei quantas horas eu fiquei nessa prova, mas... A gente ficou até... Outras pessoas quiseram desistir, né? Eu não larguei mão da prova. Mas fiquei usando a bota, né? Por um bom tempo lá, não. Dei um... Eu dei trabalho pra equipe médica do BBB. Cacau, e como foi? Lá dentro. Quando você entrou na casa, A sensação... A sensação... A sensação... Eu lembro, assim... Assistindo a entrada, eu dei pulinhos e gritinhos, né? Que é uma coisa que eu fiz muito, inclusive. Mas... Eu foria, sabe? De... Caraca! De verdade! A sensação foi, tipo... Meu Deus! E ao mesmo tempo, eu... Eu tinha inseguranças, Mas eu tinha... Eu tinha muita vontade de fazer dar certo. Então, assim... Pra começar, eu tava muito, 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 muito feliz. Eu lembro da minha sensação de euforia. E de muito... Eu acho que eu tinha muito amor pra dar, sabe? Eu lembro dessa sensação. Que eu acho que... Eu tenho muito amor pra dar. E... Aos 19 anos, saindo de casa pra viver uma experiência nova como aquela, Eu só tinha isso. Era, tipo, a minha... Minha arma. Sabe quando você vai pro... Talvez aquela... Arma, você leva um instrumento... É porque, assim... É porque, assim... Como você falava no início do nosso programa, né? A gente vive, às vezes, rodeado de pessoas. Às vezes, a própria sociedade, né? As pessoas impõem que talvez a gente não possa realizar sonhos. Que a gente não... Não seja capaz. Que aquele sonho não é pra gente. Que quando a gente se vê capaz. Que a gente vê que está realizando aquele sonho. Como você disse. Você pega aquelas armas. Eu... Boi! Né? E assim, Cacau? Fui! Eu fui com tudo. É. Fui mesmo. Isso. E como é lá dentro? Como é lá dentro da casa? E como é estar lá dentro? Principalmente você. Que passou... Foram quantos dias? Porque hoje são... Se eu não me engano, hoje são 100 dias. Né? De programa. Na época, eu não me recordo. Não sei se você vai lembrar. Mas... Como é lá... Esses foram três meses. Como foi... Como é lá dentro? Questão da estrutura física, né? Você falando que está lá. E como é estar lá dentro por tanto tempo? Distante da família. Distante dos amigos. Das redes sociais. Com pessoas estranhas. Com outras histórias. Outras realidades. Lá você tem o julgamento de quem está lá dentro. E tem o julgamento maior de quem está lá fora. Como é isso? Lá dentro, a gente está blindado dos acontecimentos externos. Então... A gente vai vivendo. Vai fazendo as escolhas. Dia após dia. As coisas acontecem muito rápido na casa. Então... Passa rápido, sabe? Porque todo dia tem alguma coisa diferente. Duas festas por semana. Um dia de fazer compras. Outro dia a prova do líder. Paredão. Um dia sai uma pessoa. Então, passa rápido. E a sensação que eu tenho é essa. Passou uma experiência intensa. E que passa muito rápido. Lá dentro é como... É como uma mansão mesmo. Fechada. Cheia de câmeras. Que a gente pode ver mesmo. São poucas as câmeras. Porque as maiores ficam por trás dos espelhos. E a gente não consegue ver. E a gente vai convivendo. Sabe? Convivendo. Sabe? Como... É uma intimidade muito profunda. Muito intensa. Você hoje... Você hoje tem contato ainda. Você falou intimidade, né? Contato, intimidade com algum ex-BBB daquela época. Vocês têm grupo de WhatsApp? Como é isso? Não. Não tenho. Não tenho grupos. Foi uma escolha minha. Não participar de grupo. Sei lá. Porque eu sou besta. Talvez um pouco. Mas porque, na verdade, Eu não sou muito boa com grupos. E eu saí um pouco assustada. Com tanta informação. Com tanta coisa. Então... Você chegou a assistir o programa todo depois? Não. Eu vim assistir algumas coisas. Há uns dois anos atrás. Dois anos e meio. É. E aí? E aí? Quando você ia vendo? Mesmo com tanto tempo depois? Qual era? Já estava sarada aquelas feridas? Ou... Não. Ou rolava o rol? O que aconteceu é que eu absorvi muita coisa negativa. Quando eu saí, sabe? Infelizmente, eu absorvi mais as coisas negativas do que as positivas. E eu não conseguia, como eu estou falando agora para você, eu tenho orgulho da minha trajetória. Eu não conseguia falar isso. Porque é como se eu só tivesse, só conseguisse escutar as críticas. Sim. Então, eu acho que eu não me abri muito até para o amor, receber esse amor das pessoas. Eu acho que eu fiquei muito magoada num lugar, na verdade, de... Defensiva, sabe? Por ter sido tão questionada algumas coisas tão reais minhas, sabe? Como os meus sentimentos, como a minha fragilidade, o meu choro. Era um momento que eu ainda estava vivendo um luto muito forte e que eu não entendi esse luto, sabe? Aquele tipo de coisa que, assim, pelo menos comigo, né? Fazendo a realidade para mim. É tão ruim. Acho que o que aconteceu com você foi muito isso. E a gente ser de verdade, quando a gente fala, olha, isso que eu estou dizendo, está vindo aqui do coração, e as pessoas se questionarem. O que a gente diz é realmente algo muito forte. E é uma proposta muito grande, né? Enfim, eu acho que isso me magoou. Isso me magoou. Quando a sua verdade, o que você sente é questionada, é apontada, é julgada. E falavam da minha aparência, e falavam coisas... Então, eu, infelizmente, não é porque eu quis. Se eu pudesse mudar isso hoje, eu mudaria. Mas eu absorvi muitas coisas negativas, muitas críticas. E fiquei numa defensiva, sabe? De me fechar muito para o amor mesmo das pessoas, para as coisas boas que eu poderia receber. Mas aí, quando eu me abri, assim, senti que eu estava pronta para assistir algumas coisas. Foi que eu pude ir sarando. E, com certeza, todo o amor que eu recebi ao longo desse tempo, ele ia preenchendo um pouquinho a pouquinho, né? E me fazendo entender. Eu lembro que teve um dia desses. Eu já fui com o meu parceiro, lá no Nau, lá em Natal. E aí, teve o gerente, que ele veio na minha mesa, no final, assim, que a gente já estava saída. E ele começou a falar várias coisas para mim, assim. Muito legais. Eu até fiquei emocionada, porque sobre a minha participação no BBB, tanto tempo depois, e as pessoas lembram. E ele comentando o quanto que foi legal, o quanto que se sentiu representado, o quanto que eu representei bem o Estado. São coisas que me enchem de alegria, de verdade. Porque, por muito tempo, eu questionei essa minha representatividade. Se realmente você teria sido, tinha representado bem as pessoas. Sim, e se eu tinha feito coisas boas, sabe? Se eu tinha aproveitado a minha oportunidade. E aí, hoje, eu consigo reconhecer que foi maravilhoso. Isso é muito bom. E, Cacau, como foi para você? Porque você não foi para paredões. Você saiu imune a isso. Graças a Deus. Olha lá. Como foi para você chegar na final? Além de realizar um sonho, me livrar dos paredões, ainda chegar na grande final. E naquele BBB era só você e a Monique, né? Isso. Sim. Foi um feito único na história do BBB, né? Porque eu fui a quarta e última que chegou na final sem ir para o paredão. Mas eu fui a única que chegou numa final sem ir para o paredão. Um paredão só de duas pessoas, né? Isso. Porque os outros foram de três. E, assim, era Deus. Foi ele, não fui eu, sabe? Ele quis que eu chegasse lá. Ele quis que eu entrasse no BBB e ele quis que eu chegasse lá naquela final. Não foi a vitória, não foi minha naquele momento. Mas ele me colocou lá e ele provou para mim de muitas maneiras que ali era onde eu deveria estar, sabe? E ele, nos momentos que eu pensei em duvidar de mim mesma, ele segurou na minha mão. Então, foi fantástico, foi lindo. Eu tive inúmeras provas da força de Deus, da presença de Deus na minha participação. Porque eu não vencia aquelas provas sozinha, sabe? Eu não entendia da minha força de resistência. Eu só estava com muita vontade. E Deus fez, me ajudou, né? Bonito ouvir você falar isso. A gente vê aqui seus olhos brilhando. Isso é por falar em Deus e falar quantas coisas boas ele fez e continua fazendo, com certeza, em sua vida. Mas antes da gente partir para o que Deus continua fazendo e o que você está fazendo na sua vida, algumas pessoas fizeram perguntas e... Como é, Cacau? Agora vamos para as perguntas cabulosas. Como é trocar de absorvente? Como é fazer cocô? Em meio a tantas câmeras, Brasil! O que é isso, Magoi? Pelo amor de Deus! Menino, tem câmera! Fazer o quê? Tem que fazer! Ai, como era? A Beatriz, se eu não me engano, foi a Beatriz esses dias, eu vi no Instagram, ela ficava de cócora. Aí o pessoal dos falaram para... Negócio, pelo amor de Deus! Para esconder a perigosa! Não tem nem como esconder! Não, não tem como, mas assim... O que eu penso? Cara, o que eles vão ficar fazendo olhando essa câmera? Então eu penso que assim, eles usam aquela câmera, pelo menos é o que eu acreditei para ficar mais tranquila, né? Eles usam aquela câmera só como um último recurso, se for preciso. Eu não acredito que tem uma pessoa que fica lá e eu acreditei. Que fica lá, tipo assim... Esperando você obrar. Você está lá obrando, está com aquela dor de barriga, ai meu Deus! Me segurando igual... Lembrei do tipo das branquelas, ele todo apertado assim, e o bicho se rasgando em você. Lá no banheiro, ai meu Deus, que dor de barriga, aquela feijoada de ontem que a Ana Paula fez, não caiu bem. Aí ninguém vai nem lembrar que o rapaz está assistindo, ele diz, será que tem uma pessoa só assistindo essas obradas? Minha nossa senhora... É porque não pode... Mas como foi? Não pode se depilar, não pode fazer nada... Não pode se depilar? Lá naquele banheiro. Sim, ah sim. Lá, no caso, no outro. Para todo mundo ver. Quer dizer... Nossa senhora! Brasil, o que é isso? Só o Big, só o caixão Barba Big passando. Nossa senhora! Mas eu acho que pode fazer algumas coisas, não pode trocar de roupa, não pode ir em trocar de roupa, porque... Eu acho que... Eu acho que aquele banheiro, eu acho, né? Que eu ainda não fui lá, talvez alguém, quem sabe? Eu acho que é até uma questão de segurança, né? Porque você está ali, principalmente para quem passa muitos dias, você pode soltar. Tanto é que... Eu acho que foi esse que... Eu acho que era a Vanessa... Teve uns dias que ela não estava bem, que até ela desistiu do... Do programa, né? Porque por isso que eu perguntei como é, porque imagina só, você está lá sem as pessoas que você gosta, Sem as pessoas que você ama, sem redes sociais, sem amigos, sem família, sem ninguém íntimo, né? Que você ali vai construir uma relação de amizade ou não com outras pessoas. Então, você fica ali, não pode sair para outro lugar. Se você pega um fight ali, não tem para muitos lugares que você possa ir, porque tem que conviver, né? Então, eu acho que tem câmera realmente por todos os lugares e aquilo ali, principalmente... Porque vai que um doido pega uma faca, sei lá... Não tem cara da época, né? Porque hoje tem a... Continua tendo a câmera nesse banheiro, né? Mas tem o botão de desistência, né? Se você estivesse lá... Quer dizer, se aquele botão de desistência... Ele existisse na sua edição... Você, por algum momento, passou a sua cabeça? Você cogitou... Não, teve um momento que eu quis fazer um drama, assim... Que eu quis fazer um drama. Vou desistir. Eu falei, ah, eu vou... Vou desistir. Nunca, jamais. De verdade, nunca se passou pela minha cabeça. Mas teve um momento... Sabe aquele momento que você briga com seus pais e fala, vou fugir de casa? Vou fugir de casa. Aí vai para onde? Aí a dona Graça diz, vai fugir de casa, Maria Cláudia? Você vai para onde, querida? Você depende de mim. Pago suas contas. Vai até a esquina e lembra que não tem para onde ir embora. Igual aquele episódio do Charles, com um pauzinho, que chamou ele de ladrão. Com um pauzinho, uma trouxa amarrada. Eu tinha apenas um pau e um arroco, aí o sonho. O sonho acabou, volto para casa. Eu protagonizei essa cena, só que foi apenas na minha cabeça que ela aconteceu. Será que alguém vai sentir falta de mim aqui? Vai, desiste? Que você nem vai sentir sua falta e ainda vai perder um milhão, né? Vamos ver quem está com a gente, está se acompanhando? Vamos aqui para o YouTube. Gilmara Freire, boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite, Ednalva. Cacá, você conhece esse nome? Ednalva Santos? Ednalva Santos? Ah. Você tem alguma memória desse nome? Ednalva? Tenho. Eu conheço algumas Ednalvas. Ednalva, não é Edilene, viu? Edilene é a do Polidense. Ednalva é outra. Ednalva? Ednalva. 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 Vamos. Ednalva. Santa Cruz. Bairro DNR. Você lembra de alguém? Ednalva? Ednalva é a mãe de uma amiga minha. Que amiga? Quem é essa sua amiga? Será que é ela? Será que é a mãe de Paloma? É. É. Isso aí. Aê, palmas para a Cacau. Boa noite, Rosângela. Eu sabia que ela estava assistindo, por isso que eu não falei de cara, mas eu lembrei dela, porque... Ednalva está no meu coração. Ela faz parte, a gente também faz parte de um movimento aí do Segme. Um abraço para a galera do Segme que está acompanhando a gente, né? Ednalva. Rosângela Freitas. Boa noite, Bruno. E também para a bebê Cacau. Um cheiro. Ana Hortência. Boa noite para você. Ione Medeiros, né? Tiramos fotos com a camiseta de Cacau, faz coração. Recepcionamos ela na casa de Cleide. Foi divertido. Aí Ana Célia Gonçalo Campos diz assim, Santa Cruz em peso nesse dia não fazia nada. Só pensava em votar em Cacau. Realmente, nesse dia, os comerciantes ou eles odiavam Cacau ou eles amavam, porque Santa Cruz parou literalmente para teclar o dedinho. Eu acho que nesse dia nunca se gastou tanto dedo para fazer uma coisa aqui em Santa Cruz. Obrigada. Essa é a galera que nos acompanha através do YouTube. E a galera do Instagram, o que é que está dizendo Magó aí? O que é que está dizendo produção? Berenice Lourenço, Helio Silva, Jaqueline, Jaque Depilações, Berenice Boa Noite, Maria Aparecida, Galdinho no Céu. Epa, o nosso patrocinador, o nosso chefinho, Galdinho no Céu, está nos assistindo. Eu, Nisse Unhas e Cacidinha, uma boa noite para o pessoal lá de Laxas Pintadas. E breve teremos convidados Laxas Pintadenses aqui. Adivinha quem será? Acompanha aí. Cadê? Juliana Campelo falou que... Eu entendo você querer grupos. Eu entendo você não querer grupo com outros participantes. Não tem um que se salve. Dona Geralda, pelo amor de Deus, tudo falso. Eita, Cacau! Eu acho que virou até o meu, não foi aquele negócio no geral. Daniel Mendes, Marcelo Reis, Anny Tainá, boa noite. Ohana Cíntia, Jaciele Freitas, Exa Tatiane, o Nilson Lourenço. Epa, deu uma pane no sistema. Calma que vai voltar ao normal. Em instantes... Enquanto isso... Eu tenho contato, eu tenho contato com Ana Paula, Renan, é uma pessoa que eu tenho. Sim. E o Renan também, só que faz tempo que eu não falo com o Renan. Renan foi o que ela deu o tapa e foi eliminada, não é isso? Foi. Por ironia do destino... Porque tem Renan e se não eu tenho... Era Ronan, não é isso? Ah, Ronan também eu tenho contato com ele. Só que... Acaba que a vida vai levando a gente... Sim, vai, vai. Verdade. Quem tá mandando também boa noite, falando é Fátima Barros, que também fazia parte do pessoal que acompanhou e ajudou o Cacau. Foi até para o Rio de Janeiro, com a Odete, Fátima falando aqui, eu fui buscar a Cacau, nosso orgulho, verdade. E o pessoal lá no Instagram, para a gente continuar lá. Elton Potigual, Lua Aleph, quem mais está nos acompanhando através do Instagram. Que é a de... Já se... Rosiane Santos, Ronilson, muita gente, vereador Erivan Justino, boa noite, Theo Alves, Selma Dantas, muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado, né? Manda aí sua pergunta, manda sua pergunta para Cacau, qual é a sua dúvida, o que você quer saber sobre o Big Brother, sobre a passagem de Cacau por lá, ou hoje, né? E falando de hoje, vamos falar, né? Cacau, como é que está a sua vida hoje, pós-PBP? Primeiro, antes de você responder essa pergunta, eu vou fazer mais uma. Se você aceitaria o convite de estar novamente no BBP e se você também iria para a Fazenda? Então, eu teria que pensar melhor, Fazenda depende de quanto seria essa negociação, né? O Kate, né? Exato. Claro. Tem essa ideia, mas eu acho legal a Fazenda. Já esteve algum convite, Cacau, para a Fazenda? Já aconteceu uma... As conversas. É, mas já faz um tempo. E o BBB, eu acho o programa incrível, né? Então, cara, não tem como pensar em não ir para o Big Brother, porque foi muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu estava me imaginando nessa situação. E hoje é muito mais difícil, sabe? Porque, aos 19, eu me joguei sem nem olhar para trás. Hoje existe muita coisa aqui para eu olhar para trás, sabe? Para eu deixar para trás. Então, teria que pensar bem. Mas é muito legal, sabe? Eu adoro competição, eu adoro me jogar. Sou muito competitiva. Acho que não teria como dizer não para essa oportunidade se ela surgisse de novo. É, é isso aí. E hoje, Cacau, o que você faz da vida? Como é a vida de Cacau hoje? De São Paulo? Hoje eu continuo morando em São Paulo, né? Eu vim para aqui... Eu vim para cá em 2018. Já faz um bom tempo, né? Que eu estou aqui. Hoje eu estou casada, estou morando junto, estou super feliz. É uma vida diferente, né? De qualquer outra fase que eu já vivi na minha vida. Amando, sendo amada. Vivendo essa experiência de um relacionamento, assim, abençoado. Que é algo que eu recomendo para todo mundo. E continuo trabalhando com as minhas redes sociais. Eu passei um tempo ausente, né? Considero um privilégio, porque eu pude trabalhar por bastante tempo usando as minhas redes sociais. Quando saí do Big Brother, pude investir. Desde muito nova, né? Você já... Isso. E aí eu precisei desse tempo, assim, de... Meu Deus, eu preciso entender o que eu estou fazendo com a minha vida, sabe? E foi muito, muito bom para mim. Não queria ter parado. Eu falo sempre isso. Eu não queria ter parado. Mas eu precisei parar para me cuidar. Cuidar da minha saúde mental. E hoje, graças a essa pausa que eu dei, eu pude entender várias coisas. Entender e reconhecer e valorizar mais a minha história, sabe? Não deixar que as outras pessoas me definam de qualquer maneira. Saber que eu que sei, que me conheço, que sei das minhas vivências. Eu posso contar a minha história. Então, assim, foi muito, muito válido esse momento de pausa. E hoje, atualmente, eu estou voltando, aos poucos, a esse mundo digital que está tão transformado, né? Eu comecei lá em 2011. Já estamos em 2024. É uma era digital. É uma era muito diferente. E eu estou, eu acho que o meu desafio hoje, eu estou vivendo um desafio de me reposicionar. De entender como eu posso servir, sabe? Através das minhas redes sociais. Eu acho que é realmente um desafio. Porque é muito louco. Hoje tem algoritmo, tem muitas estratégias que a gente precisa fazer. E para, enfim, para continuar aqui. Mas, ao mesmo tempo, ter um propósito, sabe? É algo, você falou, Cacá, algo muito bonito. Que eu tento trazer sempre esse tipo de coisa para mim. Porque hoje, nas redes sociais, a gente vê muita coisa. Você vê muita gente, vê muito tipo de conteúdo. Mas, infelizmente, nem tudo que realmente é bom, e nem tudo que realmente é relevante, viraliza, né? Às vezes, o que viraliza são coisas que não tem... Será que aquilo que viralizou realmente é bom para o povo, é bom para a sociedade? É algo importante, né? E você, como esse comentário que você fez, para refletir, né? Para o conteúdo que você vai entregar, né? Para servir, realmente, é muito importante. Eu sempre falo isso, quando a gente divulgava o nosso programa. Eu não falo hoje, eu falo sempre, né? Minhas redes sociais mesmas sempre têm esse cuidado. E falo para as pessoas. Que aqui a gente vai conversar com as pessoas. Aqui a gente vai contar histórias. Também vai ser utilidade pública. Sem ter utilidade pública. Falar do que é bom. Falar de boas histórias. Dar boas gargalhadas, né? Falar coisas leves. Que mudem a minha vida, que estou nesse lado. Cada pessoa que vem aqui, eu aprendo um pouco. Eu me conheço um pouco. Eu vou preenchendo essa mala chamada vida, né? Nós carregamos ela. E quem está do outro lado assistindo, também. Então, é muito importante. Quem está na frente das telas, né? Gerando conteúdo. Então, se cuidado de gerar algo bom. Entregar algo bom, relevante para as pessoas. E quem está recebendo isso, né? Também procura engajar o que é bom. E traz relevância, leveza para as pessoas. Para a sua própria vida, né? Antes de continuar de você contar a sua fala sobre sua vida. Eu quero mandar um alô para Rosa Silva. Joedna, mais uma vez nos acompanhando. Jaqueline. Tua voz está engraçada. A voz de quem, Jaqueline? Letícia. Estou em outra idade. Estou lá. Oi, é Malu. Manda um oi para mim. Estou com o meu pai. Oi, Malu. Um beijo para você, seu pai. Pablo Marcos, da autoescola. Acho que é da autoescola 3 a 1, nos acompanhando. Alô, Pablo. Epa, será que vai rolar? Uma parceria? Epa, vem para cá, vem para cá, vem para nós. Abel Souza Faustino, boa noite. Neoma Garcia, a famosa Tchutchuquinha. Cacau, quando você vier a Santa Cruz, tomara que venha breve, você tem que provar das delícias da Tchutchuquinha. As quentinhas dela. Você vai amar, né? Dandara Honda, boa noite para todos vocês que nos acompanham. Então, Cacau, hoje você voltou, tem voltado a trabalhar com o Instagram, com o canal, né? O que é que você pensa para o futuro? Você está formada também em teatro. O que é que você pensa com as redes sociais, com o teatro? Eu estou no momento que eu estou vivendo várias descobertas na minha vida. Tenho vários hobbies, eu quero viajar mais, eu quero me descobrir mais, eu estou cuidando mais de mim, da minha saúde. Então, para o meu futuro, eu acho que eu quero continuar me desenvolvendo, né? Nas coisas que eu já gosto de fazer, adquirindo mais experiências, compartilhando essas experiências com as pessoas que eu gosto, que gostam de mim, que estão abertos a aprender. Eu não tenho ambições, tipo, muito ambiciosas, sabe? Eu acho que eu quero uma vida leve, eu quero uma vida saudável, eu quero conseguir amar cada vez mais, quero me entregar para o amor cada vez mais. E quero aprender com a vida, sabe? Porque eu acho que a gente sabe tão pouco. E aos poucos, compartilhar, sabe? Só minhas experiências mesmo. Porque eu acho que a internet serve para isso também, né? A gente compartilhar nossa e aproveitar do que Deus me deu, que é essa minha trajetória, que são essas pessoas que me conhecem, né? Porque essas pessoas que me seguem, muitas delas, e muitas que assistem, estão assistindo agora também, né? Assim como conhecem você também, conhecem sua trajetória, me conhecem. E aí acaba que a gente se torna diferente em algumas coisas. Então, para o futuro, eu espero isso. Eu não desejo tantas coisas, mas eu quero ser boa, ser melhor, nem que seja um pouco melhor a cada dia nas coisas que eu gosto de fazer, que eu gosto de viver. E é isso. E hoje, está mais difícil produzir conteúdo que em 2011, ou hoje está mais fácil? Era mais difícil, hoje está mais fácil. Era bem mais difícil. Tinha mais dificuldades e limitações, mas em termos de funcionalidade, sabe? Mas eu tinha uma ousadia maior, eu acho, dos meus 15 anos. de não ter, o pior que pode acontecer, já não me importa, sabe? Já está tudo, mas eu acho que eu tinha uma, um medo maior do risco, de correr riscos para mim. Sim. Mas, mas, eu não sei, eu acho que hoje tem muitos caminhos. Eu acho que, às vezes, a dificuldade é escolher um caminho, quando a gente tem vários caminhos, né? A gente tem muitas possibilidades. Tá. Jacão, a gente, no nosso programa, tem um quadro de participações das pessoas, onde elas participam, né? Eu sou um pouco ousado, eu gosto de sair da caixinha, eu gosto de tudo que eu faço, deixar a minha identidade. Seja na dança, seja na quadrilha, seja no que for, aqui no programa também, né? Tanto é que, quando eu sempre vou falar com as pessoas, eu digo que não é entrevista. Primeiro que eu não sou jornalista. E segundo que eu não gosto muito desse termo de entrevista, eu gosto de conversa, de um papo leve, assim, saudável, como a gente falou, né? E aqui a gente pode falar de tudo, né? Tudo que é bom, e se não for tão bom, mas que a gente procura falar de uma forma leve, saudável, que a gente possa dar risada, enfim. E hoje nós temos também participação das pessoas, né? E hoje de uma forma especial. Tá pronto, Magoito? Pronto, diretor? Então, você que tá acompanhando aí de casa, você que tá acompanhando aí, assistiu com carinho esse vídeo. E aí, Cacau, tudo bem? Passando só pra deixar um recadinho. Dizer o quanto eu sou especial, que eu sei que vocês sabem. Tá sem áudio. De volta e meia, a gente tá trocando algumas declarações. E o quanto eu sou grata por ter nossa amizade. Não. Só um momento, calma, quem sabe faz ao vivo, viu, Brasil? Quem sabe faz... Mas tá falando, mãe. O que que a Faloma tá fazendo aí? É, você não? O Ionaus, boa noite. Enquanto isso, o nosso diretor organizador, José Pinho. Maria Heloísa Rodrigues, boa noite. E Danilo. João Vitor. Linda Cacau. É, Cacau sempre linda por dentro e por fora, né? E por dentro mesmo é que está sempre a nossa maior beleza, a nossa luz. E aí, Cacau sempre transmitiu luz e leveza pras pessoas, pra todos que estavam ao seu redor. Seja isso, um alto, como a gente participou na quadrilha. Eu lembro até que no último alto, teve um moído lá, né? Não vou entrar em detalhes, outra pessoa, depois pode vir um dia aqui pra gente falar sobre isso. Teve um moído de uma carta. E alguns dos artistas foram lendo outro dia, no altar da igreja. Essa carta, né? Peri desculpa. Se eu não me engano, quem leu foi você, Cacau. Não sei se você lembra. Ou você leu, mas você estava lá no meio com o pessoal, não foi? Você, eu não estava lembrada disso, mas você falando agora, teve alguma coisa assim. Não vou me recordar, assim, se eu li, mas eu acho que eu estava envolvida, sim. Isso, 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 eu lembro. Isso foram muitas histórias, né? Como eu disse no início, você nasceu em Curras Novos, mas você é natural de Santa Cruz, né? É até estranho pra mim falar sobre Curras Novos, porque eu só nasci mesmo lá, literalmente, né? Só fui nascer. Sou natural de Santa Cruz. Acho que a gente pode até mudar essa frase. Você veio de Curras Novos, mas você nasceu em Santa Cruz. E daqui foi pro mundo, bateu atos e voou. Tá aí, né? E, e, diretor, tá pronto? Tá pronto? Ah, então, vamos continuar. Presta atenção aí, Cacau. E aí, Cacau, tudo bem? Tá ouvindo? Passando só pra deixar um bocadinho. Ainda não, tá ouvindo? Dizia o quanto você é especial, que eu sei que você sabe, né? Porque eu volto e meia gente tá trocando algumas declarações. E o quanto eu sou grata por ter nossa amizade há tanto tempo, que eu não vou nem contar quanto tempo, porque eu tive que realmente parar pra calcular. Porque eu sei que são os bons muitos anos. O pessoal que tá em casa tá assistindo já. Mas, graças a Deus, essa amizade vem se fortalecendo sempre mais. Quando tiver ouvindo, você me dá um sinal. De tantas coisas, de tantas fases, a mudança, né? Que você foi pra onde, né? Me abandonou. Mas, mesmo assim, nosso vínculo, né? Nosso elo não muda. A gente sabe que sempre pode contar com a outra, como sempre estamos contando. E como é bom, né? Poder te acompanhar em tantos momentos da sua vida, né? Aquela Cacau, ah, eu ensino o meio. Molecona com 14 anos, cheia de sonhos. E ver quantos milhões de sonhos é aquele que você realizou. E a gente já vem acompanhando. Sempre torcendo por você. Sempre mandando as melhores energias pra você. Tô no mundo e ficando muito feliz com você. Sempre amo te acompanhar em todas as fases que você tá, né? E que eu sei e sinto que todas elas são muito importantes. E sempre estou aqui te admirando, torcendo por você, né? Tô curiosa, né? Você falou muita falta. Espero que você goste da minha mensagem. E é isso aí. Um beijão, minha amiga. Te amo muito, muito, muito. Concentra comigo. Se eu ver. A galera de casa, ela já ouviu. Tá. Vamos lá. A galera de casa já ouviu o que o Paloma falou. Tá, deixa eu... A gente vai fazer aqui uma piada, porque quem sabe faz ao vivo. Pra você ouvir o que o Paloma falou, tá? Agora eu tô ouvindo você. Aí você faz um sinal como legal se estiver ouvindo o que o Paloma tá falando, tá bom? Ok. Quem sabe faz ao vivo. E aí, Cacau, tudo bem? Passando, só pra deixar um recadinho. Dizer o quanto eu sou especial, porque eu sei que você sabe, né? Porque eu gosto que minha gente tá trocando algumas declarações. E o quanto eu sou grata por ter nossa amizade há tanto tempo. Porque eu não vou nem contar quanto tempo, porque eu teria que realmente parar pra calcular. Porque eu sei que são bons, muitos anos. Mas, graças a Deus, essa amizade vai se fortalecer sempre mais. Resistir a tantas coisas, tantas fases, a mudanças, né? Que você foi pra longe, né? Me abandonou. Mas, mesmo assim, nosso vínculo, nosso velho não muda. A gente sabe que sempre pode contar com a outra, como sempre estamos contando. E como é bom, né? Poder te acompanhar em tantos momentos da sua vida, né? Aquela cacaua, no seu médio, molecona, com 14 anos, dia de sonhos. E ver quantos milhões de sonhos é aquele que você realizou, que você estava me acompanhando. Sempre torcendo por você. Sempre mandando as melhores energias pra você, vibrando juntos, ficando muito feliz com você. Sempre amo te acompanhar em todas as fases que você tá, né? E que eu sei e sinto. E todas as coisas são muito importantes. E sempre estou aqui te admirando, passando por você, né? Como sempre tem, é a sua primeira foto. Um beijão. Espero que você goste da minha mensagem. E é isso aí. Um beijão, minha amiga. Te amo muito, muito. Ai, que linda. Me fez chorar. Te amo, te amo muito. Paloma é muito, muito especial pra mim. É aquela amizade que é um encontro de almas. Ela é minha pareia. E quando a gente ama alguém, né? Quando a gente constrói, assim, uma amizade, não é... O tempo, a distância, não é nada, né? Não existe. E ela... A nossa amizade é assim. Amo muito ela. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente tenha gostado. Muito carinho por ela e por nós, né? E ela está nos acompanhando aqui. Desde o início. Paloma. Obrigado, viu, Paloma? Beijo, pá. Pela disponibilidade. Na correria também. Ela está com a vida corrida, né? Eu admiro. Sabe, deixa eu falar de Paloma. Porque eu amo muito a minha amiga. E... E ela foi muito importante pra mim. Desde que a gente se conheceu, né? Na nossa adolescência. Acompanhei a amizade dela. E ainda é. E continua sendo. Mas... Eu admiro muito. Muito, muito, muito ela. Pela trajetória. Pela fase. Acompanho também cada fase. E... Enfim. Te amo. Paloma também passou por minha vida em alguns momentos, né? Ela... Não sei se ela vai lembrar, mas ela estudou comigo. E... Não vou dizer o ano, não. Pra o pessoal não achar que eu sou o pé. Mesmo que eu tenho feito aniversário esses dias. É... Lá no Oscar Lina, na época, era a quinta série. Paloma sempre muito estudiosa pra frente. Mas eu que não queria nada com a vida. Fiquei reprovada. E ela passou direto. Ela era aquele famoso aluno turista, né? Mas... É isso, Cacau. Deixa aqui uma mensagem. Pra o pessoal de Santa Cruz. Pra Paloma. Pra sua mãe. Pra... Meus irmãos. Pra quem lhe acompanha. Pra quem está nos acompanhando. Né? Gente, eu quero agradecer o convite. Eu quero... Sempre que eu tenho essa oportunidade de falar com vocês. Eu agradeço a torcida de sempre. Ao carinho. Porque... Fica, né? O carinho, ele dura, assim. As memórias. A energia que a gente tem com relação ao outro. Muitos de vocês que estão aí, eu conheço. Eu lembro. E eu amo visitar Santa Cruz pra sentir essa energia, pra ver, pra abraçar as pessoas. E eu quero muito, muito, muito agradecer mesmo a todos que torceram. E que ainda torcem. Porque eu sinto que, assim, é... Existe uma torcida do BBB. E ainda... Antes do BBB, né? Do canal Santa Clara Cláudia pra vida. Pra que as coisas continuem dando certo. E eu agradeço muito, imensamente mesmo. A amizade, a parceria, o carinho, o amor de cada um de vocês. Obrigada. A minha família também. Os meus amigos que me apoiam, me apoiaram. E eu acho que, assim, eu quero continuar viajando e fazendo coisas. E levando vocês aí comigo nessas aventuras. E obrigada por também entenderem os meus processos e o meu tempo. Porque esse é o meu jeitinho. E eu sinto que quem me acompanha pra valer, que até hoje tá lá, me segue nas redes sociais. E esperam um conteúdo novo. Eu sinto que vocês realmente estão comigo. E muito obrigada por isso. Obrigado, Cacau. Obrigado por esse maravilhoso, esse papo gostoso. Um pouco da sua história, né? E a gente possa voltar aqui pra depois você contar outras histórias dessas viagens, né? Os perrinhos e as coisas. Pode vir, né? Um dia aqui pra você contar as viagens, as aventuras de Cacau. Dessas viagens que você fez aí pós BBB e antes mesmo, tá bom? Cacau, muito obrigado pela sua... Por aceitar o convite, né? Por dedicar essa noite às pessoas que estão nos assistindo. Obrigado a você de casa pela audiência, pela paciência, pelo carinho, né? Por estar aqui conosco todas as noites a partir de 9 horas da noite. Então, cheiro, um beijo, Cacau. Muito obrigado a você. E não perca. Segunda-feira nós estaremos aqui mais uma vez a partir das 9 horas da noite com mais um programa, com mais um Água do Calho. Um cheiro no coração e até segunda-feira, se Deus quiser. Um cheiro, Cacau. Um beijo. Fica com Deus.